No ar, Saber e Conhecer, com o doutor Paulo Valzac, Saber e Conhecer. Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra levantar você. Bom dia! E começamos o dia com muita vibração positiva, isso mesmo. Vamos acordar, respirar profundamente e vamos lá, enfrentar esse nosso dia. E olha, tem muita coisa boa hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Ho'oponopono, aquela técnica havaiana que sempre comentamos, que tem uma eficácia muito grande. Aquela do sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ela. E tem muita coisa por aí também. Tem músicas excepcionais para você ouvir, para relaxar, para engrenar o seu dia a dia de muita força, muita alegria, muita vibração, muita motivação. Que é justamente isso que nós precisamos para enfrentar o nosso dia a dia positivamente, com as nossas realizações, com a nossa energia redobrada. E vamos lá, vamos começar com uma música excelente da Sheril Gun. E fique ligado com a gente, porque hoje, hoje tem muita sabedoria. Afinal, aqui é saber e conhecer. E vamos lá, vamos começar com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente. E vamos lá, vamos começar 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 com a gente. Espero que você tenha gostado da nossa música. E agora, agora vem uma mensagem especial para você. Vamos ouvi-la então. Simplicidade. Simplicidade. Agradeça a Deus pelo seu dia de hoje. O simples, o corriqueiro, seu coração, tem uma forte sintonia com as coisas comuns. Deixe essas coisas. Sempre estamos nos cobrando o que fazer. Mas saiba que existe um tempo para fazer as coisas e um outro tempo para não fazer nada. Portanto, recoste-se na cadeira de sua casa, ou na cadeira de sua casa, ou na cadeira de balanço, ou em seu sofá. Esses são os simples presentes que você pode dar a si e aos outros. Uma das mais poderosas ferramentas que podemos ter para se alcançar a simplicidade é por começar a valorizar as coisas espirituais, ao invés das materiais. As coisas espirituais duram mais, custam menos e propiciam muito. Precisamos então nos lembrar que a primeira recompensa de nosso trabalho é a descoberta do sentido e do bem-estar, não do dinheiro. Se você se esquecer disso, deixará de estar bem. É a mesma coisa quando nós confundimos trabalho com diversão. Devemos entender que cada qual tem seu lugar, porém, às vezes pode ocupar o mesmo espaço. Conheça os seus limites, mas não tem nada mais libertador e mais motivador do que conhecer o que você pode e o que não pode fazer. Quando descobrir isso, você descobrirá também tudo o que você é capaz de fazer na vida. Realize uma coisa de cada vez. Entregue-se de corpo e alma ao que você faz. Não importa o quão insignificante e comum seja, tudo é grandioso. Saiba que existe um laço entre você e o Criador. Bem, a nossa mensagem de hoje foi sobre simplicidade e como é bom desfrutar da sabedoria, da simplicidade. Quanto mais simples as coisas, menos complicadas. E você já parou para perceber como a gente complica as coisas? Como a gente faz tanta tempestade em copo d'água? Como transformamos aquela coisa pequena num monstro enorme? E é claro, conforme o monstro cresce, o nosso medo cresce, conforme o nosso medo cresce, o monstro se torna cada vez maior. Por isso eu sempre digo, a simplicidade é fundamental. Se nós dermos valor ao essencial, nós vamos viver uma vida muito, mas muito mais plena, muito mais feliz. Nós não precisamos de tanto, não. Nós não precisamos, por exemplo, de 40 pares de sapatos. Para que tanto? Para que colocar a nossa vida no ter, 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 para completar aquele vazio que existe? Precisamos estimular o nosso ser, o nosso ser interior, seja mais, seja simples, seja com sabedoria. E vamos curtir mais um pouco dessa música sensacional. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Bom, agora que nós já estamos bem relaxados, bem vivos para o dia, vamos falar um pouquinho daquela técnica que eu disse a você, o roponopono. O roponopono é uma técnica havaiana, uma oração, é algo excepcional que limpa as nossas memórias emocionais, abre os nossos caminhos, realiza os desbloqueios, promove atrações positivas, equilibra o seu organismo, promove curas, faz a vibração se restabelecer. E o roponopono é interessante porque usa como princípio quatro coisas essenciais. A primeira delas é justamente que nos revela a nossa responsabilidade como ser humano. Na verdade, diante da vida, muitas vezes esquecemos que nós somos realmente 100% responsáveis por tudo o que nos acontece. Nós criamos o mundo a partir dos nossos pensamentos, das nossas crenças, dos nossos julgamentos. Em geral, o que ocorre no mundo está de forma neutra, mas quando chega para nós, nós temos a capacidade de julgar e transformar isso naquilo que nós queremos de acordo com o que acreditamos. O nosso conjunto de crenças, o nosso conjunto de discernimento, enfim. Nós esquecemos muitas vezes que nós somos responsáveis, por exemplo, pela nossa conduta negativa, pela nossa atração negativa, pelo nosso pessimismo, por muitas coisas darem erradas, pelas mágoas, por não perdoarmos, enfim. Nós esquecemos da nossa responsabilidade. Quando começamos a entender o processo do roponopono e o que basta é a filosofia, não basta você orar, você tem que entender a filosofia. Isso é essencial. Quando você começa a entender que você tem a sua parcela de responsabilidade na criação da sua realidade, você tem em mãos infinitas possibilidades, infinitas possibilidades de manejar isso, de eliminar memórias que já se foram, de criar agora um presente melhor, um presente mais positivo, com a verdadeira felicidade. E nós todos estamos conectados uns aos outros. Muitas vezes nos encontramos isolados. É isso que nós acreditamos, que estamos isolados das pessoas. Mas essa não é a verdade. Todos nós estamos conectados. No seio da família, por exemplo, se algo acontece a um dos integrantes, obviamente vai, como um efeito cascata, gerar consequência nos outros. E os outros estão conectados a outras pessoas, que também vai gerar consequências. No final, realmente é uma cascata. Todos sentimos todos os acontecimentos. E nós, muitas vezes, não temos essa percepção, dessa conexão. E o Ho'oponopono tem uma filosofia muito interessante. Como parte de um princípio oriental, ele diz que a doença do outro pode ser curada, porque uma parte dela está dentro de nós. Ou seja, ele emite aquela responsabilidade para você. Cure-se e curará externamente o outro problema. É muito interessante e nós vamos falar muito sobre isso. A próxima parte que eu vou comentar é sobre o Sinto Muito, o Me Perdoe, o Eu Te Amo e o Obrigado. Mas antes, vamos ouvir mais uma música para que possamos entrar nessa sintonia de vibração positiva. Música 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 Você vai apreciando nossas músicas, depois no final você vê o nosso playlist com o nome de todas as bandas que tocaram aqui. E pode até puxar o MP3 aí na internet tranquilamente. Olha, nós falamos sobre o Roponopono, vamos dar uma continuidade no assunto, lembrando que nosso site lá no www.crescimentoesabedoria.com.br Nós temos à sua disposição o CD Roponopono, ele explica completamente como funciona essa oração, essa terapia. Temos também um DVD com seis vídeos incríveis sobre essa técnica que pode lhe auxiliar na condução da oração, que é fundamental. Temos também um e-book especial e um cartão que você recebe junto com os dizeres, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado para que você fixe, né? Ou seja, melhora a sua fixação dessas palavras no momento que você estiver fazendo esse processo de limpeza. Bom, o Roponopono tem uma coisa essencial, nós falamos sobre a conexão entre os seres humanos, a responsabilidade, e também a grande dificuldade que nós temos em falar para as pessoas, sinto muito, porque para o ser humano, me parece que errar é algo completamente difícil da gente admitir. Muitas vezes nós jogamos o erro para outra pessoa porque não admitimos, e isso é uma coisa que vem lá da nossa infância. Lembra quando nós deixamos cair, por exemplo, no chão um vaso, um prato, um cinzeiro, quebramos? Qual a primeira coisa que nós fazemos quando isso acontece ou quando isso ocorreu? Nós simplesmente colocamos tudo isso daí debaixo do tapete, no saquinho, em algum canto da casa, nós escondemos. Nós somos ensinados a não admitir o erro, a não mostrar o erro. E isso dificulta, porque quando crescemos, nós vamos esconder os nossos erros e vamos ainda acreditar que sempre temos razão. É isso mesmo. Às vezes você acha que você é 100% razão, você tem total razão naquilo que você está falando, fazendo. E na verdade, nós precisamos entender que nem todos nós temos a verdade em mãos. Nós temos pequenos fragmentos. É a nossa percepção em relação a determinado fato, a determinada coisa. E nós julgamos e acreditamos que aquela seja a razão. E muitas vezes defendemos com unhas e dentes. Em relacionamentos, por exemplo, muitas vezes é necessário ser feliz ao invés de ter razão. E o roponopono nos mostra muito isso, a necessidade de dizer sinto muito, de mostrar que nós também erramos, nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos ser gente. De super-homem o mundo está cheio, mas só de palavras, não de atitudes. O bom exemplo é aquele que nós renunciamos algumas vezes para encontrar a harmonia. Deixamos de lado um pouco esse ser razão, ter razão e estamos melhores assim, sendo felizes. Vamos absorver essa ideia e vamos continuar com nossa seleção de músicas para você. E eu volto já para falar um pouquinho do Me Perdoe. Saber e Conhecer com o Dr. Paulo Valzac www.meupoder.com.br Saber e Conhecer com o Dr. Paulo Valzac Saber e Conhecer com o Dr. Paulo Valzac Saber e Conhecer com o Dr. Paulo Valzac Suave como a brisa da manhã, tocando as roseiras do quintal, estrela cadente, ele desceu. Iluminando os arcos do portal, seu manto é de linho, perfumado, colhido nos campos do Senhor. Ele é pura luz que não se apaga, é mina de água, é cobertor, amigo riacho de água doce, que banha os pés dos peregrinos. Ele é pura luz, farol que ilumina os navegantes. É sábio, é velho, ele é menino. Trazendo a luz do oriente, iluminando o vento, desvendar o manto do mistério, com seu caixado, vem. Descendo das esferas encantada, as doce nada e vem, portador da palavra iluminada. Ele é meu mestre zen, 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 zen. Ele é meu mestre zen, o seu toque é ovário sobre a flor. Ele faz minha alma navegar, viajar com o tapete voador. Ele faz minha alma navegar. Ele faz minha alma navegar, viajar com o tapete voador. Trazendo a luz do Oriente Iluminando o vento Desbendar o manto do mistério Com seu caixado vem Descendo das esferas encantadas Portador da palavra iluminada Ele é meu mestre zen Ele é meu mestre zen O seu toque é o orvalho sobre a flor Ele faz minha alma navegar Viajar no tapete voador Ele faz minha alma navegar Viajar no tapete voador Ele faz minha alma navegar Ele faz minha alma navegar Tudo o que você queria saber Agora com o Dr. Paulo Valzac Saber e conhecer Bem, agora que nós estamos bem zen Provavelmente depois dessa música Vamos ouvir uma mensagem Sobre os benefícios da atenção E depois continuamos Vamos lá Os benefícios da atenção Narra um psicólogo Que um casal trouxe o filho ao seu consultório Garoto de 14 anos, cabeludo Foi descrito pelos pais como um terrível problema Ele já havia fugido de casa inúmeras vezes Só retornando ao seu lar Por interferência policial O relacionamento entre pais e filho Era muito ruim A mãe chorosa disse ao psicólogo Que não sabia mais o que fazer Tudo o que ela e o marido podiam Davam ao filho Ele não tinha do que reclamar Roupas, carro, dinheiro, viagens E o comportamento não melhorava O terapeuta iniciou uma série de sessões com o adolescente Depois de algum tempo Conquistou a sua confiança E o jovem contou o seu drama emocional Meus pais não ligam para mim Dão coisas para mim Até o que nem quero Mas nunca fazemos alguma coisa juntos Quando tento falar com meu pai Ele nem me olha Muito menos me escuta Já vai perguntando se eu quero mais dinheiro Minha mãe vive a me criticar o cabelo O brinco na orelha Mas nunca me ouve Estava descoberto o problema A causa da rebeldia do garoto Chamava-se rejeição Os pais lhe davam coisas materiais Mas não se doavam a ele em momento algum Psiquiatras, psicólogos, educadores e religiosos Já se posicionaram oportunamente Dizendo que a melhor atitude pessoal Para ajudar alguém em dificuldade E em especial a juventude É o domínio da arte de prestar atenção O que quer dizer Se interessar pela pessoa Ouvir como quem Deseja mesmo se inteirar do problema Observar atitudes que estejam a dizer Olhem para mim Isso porque toda criatura humana Sente necessidade de ser ouvida A ausência dessa atenção Causa muitos problemas psicológicos A criança Jovens e adultos Em verdade A criança manhosa Que fica puxando a saia da mãe Ou o braço do pai O adolescente revoltado Desordeiro Até um determinado ponto Estão gritando Eu quero a atenção de vocês E quem de nós Não pode ceder alguns minutos Para ouvir Quando Annie Sullivan Encontrou a menina Ellen Keller Cega Surda e muda Ela parecia Em seus seis anos de idade Um animal selvagem Fechada Em seu próprio mundo Sem conseguir ser entendida Quando não fazia aquilo Que ela queria Dava beliscões Pontapés E mordidas Annie Sullivan Realizou um milagre Dando-lhe atenção Atenção apoiada Em afeição Motivada pelo interesse Anos mais tarde Ellen Keller Escrevi em suas memórias Senti passos Que se aproximavam Estirei a mão E alguém a pegou Fui levantada E segurada Pelos braços Daquela que Vindo para me revelar Todas as coisas Viera Acima de tudo Para me querer bem Registrem na memória Esta relíquia de pensamento A moeda de ouro É da atenção Saber e conhecer Com Dr. Paulo Valzac www.meupoder.com.br Saber e conhecer Com Dr. Paulo Valzac Que mensagem bonita mesmo Poxa vida Como a gente precisa Colocar atenção A esses benefícios E são coisas E são coisas bem simples Coisas que nós Muitas vezes Esquecemos No nosso dia a dia Corrido Mas Que faz toda a diferença Pode ter certeza disso Bem Mas agora nós podemos Dar continuidade E falar um pouquinho Sobre o perdão O perdão É algo Excepcional Muito se fala Sobre o perdão E muitas vezes É muito difícil Engolir sobre isso Como perdoar Ah Dr. Paulo Perdoar É esquecer Perdoar É não lembrar-se mais Bom Uma coisa é certa Quando você não Perdoa alguém Você está Usando um ato De pouca inteligência Eu sei que leva Um tempo Para a gente Digerir toda a situação Mas veja bem Quando não perdoamos Geralmente é porque Queremos vingança Justiça E não confiamos Tanto em Deus Na vida Em nós mesmos Estamos atados Aquela pessoa De uma maneira Tão profunda Que nós estamos Carregando ela Em nossa vida E olha Eu vejo isso Muito costumeiramente A pessoa Muitas vezes Quebrou Um relacionamento Já não está mais Com aquela pessoa Há anos Mas um Dois Três anos Ela está atada Com aquela pessoa De maneira A não perdoar Criando mágoas Ressentimentos Dores dentro dela E isso só vai Prejudicar uma pessoa Justamente Ela É óbvio Que com toda essa Vibração negativa A outra também De alguma maneira Será prejudicada Os laços Estão atados Vibracionalmente E isso É muito ruim Porque nós Empacamos Na nossa vida E não conseguimos Seguir adiante Por isso Vale a pena Você repensar Sobre uma maneira De perdoar E perdoar-se O roponopono É justamente Para isso Para que você Faça essa limpeza Na memória Do passado Aquelas coisas Que ficaram Pesando dentro De você E você consiga Aos poucos Porque nada É de um dia Para o outro Você vai eliminando Tudo isso Entendendo Vendo a sua parcela De responsabilidade Sobre tudo O que ocorreu Geralmente As pessoas pensam Que o outro É culpado O outro É isso O outro É aquilo Nós apontamos Muito para o outro Mas esquecemos Mas esquecemos De ver o quanto Nós também Tivemos a participação Nisso tudo Se há um relacionamento É 50% De cada um Que infelizmente Por algum motivo Ou por vários motivos Não funcionou Não significa Que tenha Desamor Mas significa Que em termos De relacionamento As coisas Não funcionaram E se você Não tomar cuidado Agora Geralmente As coisas Se repetem 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 Num ciclo Infinito E você Precisa De um clique Daquele momento Daquele insight Para falar Chega Eu tenho De mudar Esse aspecto Por que não Então Usando Ho'oponopono Se você Quer entender Um pouco Mais sobre Tudo isso Acesse O meu site www.meupoder.com.br E lá Você encontra Diversos Artigos Diversos Áudios Diversos Vídeos Que podem Esclarecer Melhor O quanto Nós podemos Melhorar Nossa vida De uma maneira Simples Mudando Aqueles pensamentos Antigos Desatualizados E colocando Sabedoria Dentro de nós E olha Espera mais um pouco Porque já já Eu vou te falar Do eu te amo E do obrigado E aí nós vamos Concluir nosso trabalho Sobre Ho'oponopono Fique por aqui E aí E aí E aí Amém. 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 Tudo o que você queria saber, agora, com o doutor Paulo Valzac, saber e conhecer. Amém. Nós estamos finalizando nosso programa, mas ainda dá tempo de a gente falar sobre o eu te amo e o obrigado. Eu gostaria de dar ênfase um pouquinho ao obrigado. O eu te amo, é claro, é essencial, fundamental, é o fluido universal da nossa existência. Sem ele, não há como seguir adiante. Eu sei, e você sabe, e precisamos colocar ele em prática. O eu te amo é um pouco de paciência, tolerância, resignação, porque não renúncia, é entendimento. É um complexo de sabedoria infinito e nós precisamos aprender muito sobre isso. Agora, o muito obrigado, ou graças, ou eu sou grato, o agradecimento é extremamente fundamental. Na verdade, nós somos mendigos espirituais, unimos as mãos para pedir e pedir. Somos pedintes e isso não funciona tão bem. Deus nos deu duas mãos, não para pedir, mas sim para abraçar o próximo e para agradecer. Quando nós agradecemos, um fluido vibracional nos envolve de tal maneira que toda essa vibração traz novas vibrações de energia, de positividade, de entendimento, porque você se conecta de uma forma tão ampla com o divino, agradecendo o divino a oportunidade de estar aqui neste momento. Eu sei, a sua vida, por exemplo, pode estar um caos, a sua mente pode estar passando diversos conflitos, você não vê soluções, mas se você aquietar um pouco a mente, entender e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pulando os obstáculos, assimilando a existência, vivenciando, respirando profundamente, crescendo, estar conectado a milhares de pessoas, amando, perdoando, você verá que tudo na sua vida, mas tudo vai ter uma cor completamente diferente. O monocromático vai perder-se, ou seja, aquela tonalidade cinza, preta, branca, vai perder a força para o azul, para o amarelo, para o vermelho, para o verde, para a vida, para o colorido da existência. Por isso, agradecer é uma das características fundamentais do ser humano. Você não precisa fazer nada mecanizado, não. Você basta sentar-se e conversar de uma maneira sincera com Deus. Agradeço, Senhor, pela força que está me dando. Ou seja, mantenha essa conexão com o divino. Ele te entende, você o entenderá. As soluções aparecerão e aparecerão quando a sua mente ficar tranquila, em profunda paz. Eu tenho certeza absoluta disso, que vai acontecer essa transformação. Quando você pedir para Deus, que coloque na sua vida um pouco de entendimento, e isso fará com que você consiga sentir muito, perdoar, amar e ser grato por tudo que tem em sua vida. Eu faço votos de êxito em sua jornada e conto com você sempre aqui, em nosso programa. Dê uma passadinha lá em nosso site, no www.crescimentoessabedoria.com.br Lá você vai ter em mãos várias ferramentas espetaculares. Ferramentas que vão proporcionar a você o entendimento real de muitas situações de sua vida. Às vezes você está sofrendo num ciclo vicioso, naquela ilusão. E lá você pode encontrar algumas ferramentas que vai lhe trazer entendimento, sabedoria, conhecimento, fundamentais para que você coloque em prática no seu dia a dia muita coisa boa. E faz um favor para mim, leve essa vibração positiva a todas as pessoas que estão ao seu lado. Leve o mais rápido possível, o mais longe possível e da melhor maneira possível. Porque eu, você, todos nós, podemos sim transformar esse mundo a partir da nossa transformação interior. Um abraço a você. Bom dia, bom dia, bom dia pra você, bom dia pra levantar você.